Aliança do Rock Desde sua primeira edição em 1985, com o lendário show de Freddie Mercury, o Rock in Rio se tornou um dos maiores festivais de música do mundo. Assim como em 2015, o festival está realizando esse concurso em que casais poderão trocar as alianças ali mesmo, na cidade do rock. Quem ama faz qualquer loucura para deixar o seu amor feliz. E é por isso que hoje nós viemos conhecer a história desse casal aqui, que é o Cláudio e a Sheila. A Sheila não está aqui porque ela está morando em Marabá, estudando, mas está o Cláudio aqui. E eu falei, Cláudio, vocês têm uma história muito inusitada, me conta aí o que vocês vão fazer aí, o que vocês pretendem fazer. Há 18 anos nós somos noivos e ela sempre querendo casar, sempre querendo casar. E de certa forma eu relutei um pouco, vou admitir. Mas hoje não, hoje eu quero. Então a partir da minha necessidade também de querer, eu fiz escondido dela a nossa inscrição para casar no Rock in Rio. A gente teve que fazer um vídeo de 2 minutos e 30 segundos. Casar no Rock in Rio, pessoal? Somos o único casal paraense na disputa. Então eu peço que vocês nos ajudem a realizar esse grande sonho. O vídeo, ele já está disponível no site do Rock in Rio, que é o site Eu Vou Casar no Rock in Rio. Então você entra nesse site e lá vão estar os 50 casais que foram selecionados. E se eu ficar entre os 14, você pode ter certeza que eu já estou na final.